Algumas pessoas têm tido dúvidas sobre como ativar as legendas ocultas e selecionar o idioma delas em nossos vídeos no YouTube. Vamos ver rapidamente como é possível fazer isso tanto no computador quanto no celular. Acesse o vídeo que você deseja assistir e vamos lá! No computador, clique em Detalhes, que é o ícone de engrenagem localizado no canto inferior direito, clique em Legendas barra CC e, finalmente, escolha o idioma desejado para as legendas do vídeo. Já no celular, através do aplicativo do YouTube, toque no vídeo para que apareçam os ícones de ação. Toque no botão de opções, que é este ícone no canto superior direito, selecione a opção Legendas e, por fim, escolha o idioma desejado para as legendas do vídeo. É isso! Está tudo pronto para você assistir ao vídeo desejado com as legendas escolhidas.